Abertura Opa! Ei, aleluia! Aleluia! Suave a Cristo! Aleluia! Se que gritam, se que estiam Nega das lutas Da sucifis de te. Oh, amor! Segui rod te estiga te. Sporre seu estilo. Ti se amarmi ni dari. Colco si bene? Da! Iskustos no qual é te! Da, da, da! Sua, si se sve rete! Se que esti viri tam! Da sucifis de naša. Da! Excusso, gostos de ouvir, Os giradores se esfirem, Todos os vejo que se vêem, Para o que se torna para a nossa traga. Aide, Konecho! Aide, Chanko! Eu odeio, Chanko! Aleluia! Jalbert 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 J Amém. 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 Amém.